Fala galerinha do canal, se você não conhece eu sou a Bárbara, esse aqui é o Belinho Fério Tô falando isso em baixinho, porque hoje eu vou tentar trocar o Vitor Se você não viu o vídeo, ele me trocou semana passada Sabe que ela é feia, não sabe? Ela é feia demais Mas é mentira, eu tô mentindo Sai, 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 sai Eu tô querendo fazer o mesmo Só que eu não sei se eu era certo Porque ele é muito esperto, contudo Então, tipo assim, no Instagram as pessoas me mandaram direto, me dão uma sugestão Tipo assim, ah, fala que tá grávida Ah, foi viagra Eu vou fazer um negócio Pensei assim, o que que ele vai tomar em gosto? Né? O que que ele mais... O que que ele mais vai sentir raiva? Eu vou tentar hackear o Instagram dele Tá querendo morrer Ele me mataria, não sei Mas eu tô aqui em cima E eu vou tentar, porque é agora Vai ficar burro E aí Eu vou tentar, porque eu tô aqui E aí Eu vou tentar, porque eu tô aqui Vamos lá. Tô nervosa Agora eu descobri Não fiz nada Acho que eu não consegui requear ele Porque eu não tô conseguindo Vai ser muito mais difícil do que eu vencer Mas... O Instagram dele tá alugado aqui em Contador Eu vou mudar a foto Eu vou mudar o nome Acho que é só quando você já vai ficar puto e achando que alguém é aqui Então sim Eu vou pôr alguma foto de caixa no chão É uma caixa muito engraçada, né? Eu adoro isso Eu adoro isso Eu adoro isso Eu adoro isso Gente, tô muito nervosa pra fazer isso O nome eu vou pôr Au 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 Enviar Vitor Lelis Au au Achei que eles têm feito um outro cobertão com tudo Mas eu quero ver a reação deles Ai, tô tremendo nervoso Au 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 Ai, que engraçada O mais legal seria que eu conseguisse arquivar tudo Ai, gente, tô muito nervosa Wau Ó Deixa eu ver se eu consigo arquivar As fotos por aqui Não consigo Só tem mim para aplicação, compartilhar, e eu vou ver o antenado de Akiba. Seria legal se desse para Akiba, né? As fotos. Ai, que nervosa. Ai, ele vai me matar tanto quando ele vê isso. Tô nervosa, de verdade. Tem uma opção aqui que eu vi que é desativar a temporária, só que eu não sei o que isso dá. Então, melhor eu mexer. Desativar minha conta. Eu não vou fazer isso porque depois de algum problema, ele nunca vai me perdoar. Tô tipo assim, aqui alterar a senha não dá porque eu não sei, a senha dele tá aqui. Ele fica chorindo. Ele vai me matar tanta gente, mas ele mereceu. Quem assistiu o último vídeo viu o quanto ele mereceu. Oh não. Ok, gente, ele tá ficando no Instagram direito. Tipo assim... Ele tá no sinal, o Instagram. Aí, tá subliscado o Instagram. Acabou de parar o canal do Instagram. É tudo o Instagram. Então, tipo assim... Foi o que eu pensei para tratar o live. Ok? Porque tudo é estar vendo aí, então... Mito au au Gente, eu não sei mexer no chute direito, não sei se tá gravando, espero que sim E ele não descobriu até agora, então eu não sei se eu vou lá pra gravar a razão dele Mas se vocês gostaram, já deixa o like, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe sininho Adiciona a gente lá no Instagram, manda um direct, fala uma sugestão pra trollagem, pra vídeo Gente, o Mito não percebeu ainda, já tem mais de uma aula que eu troquei Ele ainda não entrou no Instagram, ele tava no YouTube, vendo vídeo e tal E agora ele vai editar, não sei se ele vai parar em algum momento pra olhar É só no seu? Socorro Saco celular, tirando print não vai ao print não Tá bom? Tchau 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 Tá bom? Tchau 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 Calma bem, é só isso? Não! É o que? É um cachorro? Isso não é zoeira não, Bárbara Tô achando que hackearam o Instagram Calma bem, fica nervoso É não, vou ficar nervoso, não, aqui Ah, uau, uau É, ué, vira pra mim É o C, ah, não Pereceu Foi trelada Você tá falando sério, velho? Como você entrou no meu Instagram? Tava aberto aqui no computador Você mudou no computador? Uhum Tipo, eu só mudei a foto e o negócio Não, não, velho Porque tinha uma opção que era desativar a conta Eu ia desativar a sua conta Isso é, velho, isso não é brincadeira não, Bárbara Ô, velho Isso não é brincadeira não, velho Mudou Achei que tinha um hackeado no Instagram, velho É que eu sou nervosa Sai fora, velho Sai fora É que eu tô muito nervosa de dar impacto Sai fora Não vou te bater igual você me bateu não Porque no meu vídeo eu apanhei, né? Sim Mas aqui tem Maria da Penha, né? Sai E se você gostou, não esqueça Deixa o like E até a próxima 1, 2, 3, 4 Wrap your hands 1, 2, 3, 4 Wrap your hands 1, 2, 3, 4 Wrap your hands Wrap your hands 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Wrap your hands 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Obrigado.